O brilhinho da galera azul e branca Aí Sinta a batida quem loucaixa o torcedor Agora o show vai começar No caprichoso eu vou brincar Tem a levada da caixinha balançar E no gingado a marujeira do rocar Da francesa o ritmo da tradição Do palmarista a pancada do surdão Faz estremecer Três e simas Aí Neto, o folclore do boi caprichoso E o marujeiro arretado toca com fervor Marujada de guerra Bate forte esse tambor Marujeiro caprichoso O banzeiro desse amor Bate forte esse tambor Marujeiro caprichoso O banzeiro desse amor Dança minha rainha Tem batuque de preto Tem chequerê Tocando pra mãe terra Tem tambor Tem palminha, repique de preto E pro povo festeiro tem o nosso boi bomba E pro povo festeiro com fervor E pro povo festeiro com fervor E pro povo festeiro com fervor Tocando pra mãe terra E pro povo festeiro com fervor 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 A linha do folclore, reis de Simas!